Quase um mês depois do anúncio das novas regras que definem o novo Código Florestal Brasileiro, ministros debateram no Congresso Nacional as alterações feitas pelo Poder Executivo à proposta. Para a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, com aprovação do Código, o governo resgatou questões que haviam sido debatidas no Senado e na Câmara, o que mostra a unidade entre os poderes. Segundo a ministra, houve consenso na busca de alternativa que preservasse as florestas e biomas brasileiros sem deixar de atender as necessidades da produção e da inclusão social. Nós tínhamos que assegurar um código, não só no trabalho que veio do Congresso, mas daquilo que orientou o veto parcial que buscasse a preservação de florestas e dos biomas brasileiros, mas que também assegurasse a produção agrícola sustentável e que também atendesse a questão social sem prejudicar o meio ambiente. Foram essas três questões que alicerçaram, ou que na idade são o tripé de todo o debate que o governo teve naquilo que foi a apreciação da matéria vinda do Congresso Nacional, mais a decisão de veto parcial, mais a decisão de encaminhar uma medida provisória. E aí